E a CISP realizou na manhã de hoje a doação de capacetes que vão auxiliar no tratamento de pacientes infectados com a Covid-19. Os equipamentos serão direcionados para a Santa Casa e para a Central Covid. Os capacetes foram entregues pelo presidente da CISP, Dr. Ailton Rocha de Silos, ao prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Moraes, e ao provedor da Santa Casa, Fernando Alvarenga. Os equipamentos vão auxiliar no tratamento dos pacientes e podem evitar a entrada na UTI. A moda hoje é a agenda ESC. As pessoas que lerem jornal vão ver. A agenda ESC é a moda no momento. Não dá mais para se desenvolver sem convergência política, econômica e social. A agenda ESC quer dizer ambiental, gestão e social. Não adianta você mexer no meio ambiente, não mexer no social. Não adianta você mexer só na parte econômica, não mexer no social. Está tudo interligado hoje. Tudo que você faz, se você não pensar no pequeno, se você não pensar na tecnologia, não pensar no meio ambiente, não dá nada. Nós tivemos um problema grave com essa Covid aí, esse último ano. Sério. O que nós pensamos? Temos que olhar esse lado. Nós fizemos três campanhas graciosas para os nossos associados, com o nosso recurso. distribuímos recurso financeiro para várias instituições aí, dentro do espírito da associação. Nós não somos de fazer propaganda do que nós fazemos. Nós fazemos as coisas com descrição, com discreção. Então, quando nós subimos que a Federação das Indústrias estava ajudando algumas entidades com essas máscaras, que ajudou, inclusive o Senai ajudou alguns fabricantes a fabricarem, nós tentamos fazer e verificamos que o melhor era fazer por aqui, que as federações fazem através dos sindicatos. Mas ela não faz de graça. Ela repassa o custo para depois a gente dar a devolver. E nós verificamos que nós podíamos fazer com o recurso próprio, ganhar tempo. Que quem entrou na fila, ficou na fila, porque a prioridade depende de quem está pior. E o nosso município não está dos piores nessa pandemia. Então, resolvimos fazer com o recurso próprio. Compramos. Primeiro, procurei saber o provetor da Santa Casa, o Fernando. Como sempre, imediatamente o Fernando me atende. Ele falou, olha só, gostaria muito, vou verificar. Na parte da tarde que eu falei com o Fernando, a Cidinha Cerise me telefonou, falou, olha, achei interessantíssima a ideia, o provedor me telefonou, eu acho que é muito importante essas máscaras aqui. Então, nós já tínhamos autorização da Santa Casa. Procurei o prefeito também. Imediatamente ele me atendeu. Falou, assim, eu quero também. No nosso centro Covid lá da prefeitura também. Então, a Cidinha disse para mim, olha, 10 máscaras já ajudam bem. Lá desse dia não são 10, são mais. São 5 para a prefeitura, 15 para a Santa Casa. O provedor da Santa Casa falou sobre a importância dos equipamentos. É mais um equipamento que a gente pode estar utilizando os pacientes, né, pré-UTI, né, antes de usar na UTI, entrar para a UTI. Então, assim, para nós é de suma importância, porque são equipamentos novos, né, foram testados em outros lugares e já tem comprovação científica aí e de que isso realmente funciona, né. Ajuda o paciente a respirar de uma maneira mais fácil. Já o prefeito de São Sebastião do Paraíso agradeceu a doação da CISP e detalhou a situação do município. A gente vai disponibilizar agora para o centro Covid, né, daqueles 14 leitos que nós já temos lá no centro Covid de atendimento. A gente ganha mais um instrumento para poder ser uma ferramenta no combate ao Covid mesmo, né, e ao mesmo tempo que a gente pede para as pessoas, para a população fazer a parte dela, né, de usar máscara, de manter o distanciamento social, de usar, se higienizar de forma correta, a gente também vai começando a perceber realmente as pessoas que querem ajudar a administração no contexto de que realmente algo pode ser feito para ajudar mesmo, né. Então, essas máscaras, ela é um ganho a mais para nós no centro Covid, principalmente para as pessoas que chegam lá reclamando de falta de ar e tudo mais, né. A gente consegue fazer uma respiração menos invasiva, né, fazendo com que essas pessoas tenham um contato com oxigênio de uma forma sem perda, né, e faz com que a gente tenha um instrumento a mais no combate contra o Covid. A gente consegue fazer um instrumento a mais no combate contra o Covid.